Fica o maior proprietário de peixe do mundo aqui, pega. Aqui nós temos média de 600 bilhões de cabeças de peixe. Aí ó, nem comer não quer. Olha os quartinho correndo lá. ... ... ... ... ... Espega só um passarinho bonito lá ó. ... ... ... ali embaixo tem uns peixes grandes, ali tem a média de peixe que tem, média de quatorze, quinze arrobas pega a ração deles, cada um bago de ração pesa oito quilos aqui Se inscreva no canal.